Fala galera do canal Rol do Cassete, o canal para quem é louco por filmes. Hoje vamos fazer mais uma cine lista que vocês gostam desse conteúdo e vamos falar hoje de Telecine Play e seis filmes muito bons que estão lá e muitos deles são novidades pela plataforma. Se você gosta desse conteúdo e é uma nova estrela no nosso canal, faça parte do nosso elenco se inscrevendo no botão vermelho abaixo, é de graça e fácil e também curta esse vídeo e compartilhe com os amigos. O primeiro filme que eu separei é um filme que foi indicado no Oscar e é o filme Nunca Raramente e Às Vezes Sempre. Esse filme conta a história de uma garota jovem que quer conseguir fazer um aborto e ela vai com uma amiga dela que trabalha no mesmo lugar que ela nessa aventura para ir em uma clínica e fazer um aborto, então é um tema um pouco pesado e bem discutido na sociedade, mas muito bem abordado com a simplicidade. O que pega nesse filme e deixa você de cara é ser jovens ali em uma aventura, as garotas jovens e precisando de fazer coisas difíceis e você vai descobrindo os traumas e o porquê ela quer passar por esse procedimento. É um filme delicado, lindo e belo, um dos meus preferidos do Oscar de 2020. Outro filme que não posso deixar de comentar, entrou recentemente, é o filme Dias Melhores, o título original que ficou conhecido é Better Days, um filme chinês que vai contar uma história sobre bullying, já no começo do filme, em uma escola, uma garota vai se atirar de uma certa altura e suicidar e isso vai desencadear outras coisas, vai mostrar a vida de outra garota que sofre bullying naquela escola e depois vai encontrar um amigo que é um cara que tem uns problemas com a polícia, ele é uma ruaceiro, em uma das primeiras cenas ele aparece sendo espancado por uma outra gangue e depois você vai conhecer sobre esses dois personagens que vão fazer ali uma aventura entre amizade e amor e são personagens muito interessantes. O filme aborda o bullying de uma forma sucinta e bem explorada e também aborda a pobreza de pessoas que não têm chance de conseguirem muitas coisas e vivem de pequenos furtos, de ganguismos e coisa do gênero. É um filme com questões sociais muito importante e um filme fácil e bom de se ver, Better Days. Agora o filme O Cobrador de Impostos, terceiro filme que vamos falar aqui, ele traz Charlie LaBolf também como um dos personagens principais fazendo parte do elenco. Dois amigos, eles trabalham juntos fazendo cobrança de impostos para mafiosos, cobrança de impostos de gangues e de gente que vende droga. Então eles é uma espécie de milícia e eles têm que ser muito incisivo e forte para fazer esses caras pagarem. Então eles são meio que casca dura durante o filme e o filme vai mostrar o preço que se paga estando na criminalidade. O filme vai contextualizar se é realmente bom estar nessa vida fácil ou se é muito ruim. Vai ter problemas familiares, vai envolver muita gente e vínculos afetivos dentro desse filme. É um filme de ação muito interessante e traz uma dupla de amigos com bastante química fazendo os protagonistas. O Charlie LaBolf dá um baile de atuação nesse filme. Outro filme é o filme Bosnia-Covádz Aida. Esse filme vai falar da guerra da Bosnia e Sérvia e esse filme é baseado nos fatos reais. Vai contar a história de Aida, uma mulher que está ali na ONU, na Embaixada da ONU, quando as pessoas querem se abrigar ali para não ser mortas, depois de ter perdido a guerra, ficam ali porque ali estão seguras. Mas será que estão realmente seguras? Vai ter alguns problemas e a família dela vai estar com ela lá. Dois filhos e um esposo e ela vai tentar de tudo para proteger a sua família porque ela trabalha como intérprete ali e ela estando dentro da corporação, dentro da ONU, ela tem alguns privilégios, então vai tentar ajudar a sua família. Um filme sobre guerra, mas não feito de tiroteios, feito de dramas e de pessoas tentando fugir, se esconder e sobreviver. Vai falar dos maus que foi feito e vai falar dos grandes genocidas e ditadores daquela época. É um filme realmente para quem gosta de drama denso e pesado sobre histórias reais e histórias de guerra. Agora um filme mais clássico, o filme ligadas pelo desejo das irmãs Wachowski, que fizeram o grande filme Matrix. Nesse filme elas vão contar a história de duas mulheres que se apaixonam, mas uma delas é casada com um cara que você percebe que ele é meio machista e escroto em vários momentos e vai ter essa paixão dessas duas garotas que ao acaso, quando uma vai pintar o apartamento da outra, se apaixonam e resolvem fazer um plano mirabolante de tomar dinheiro de uns caras barra pesadas da máfia. Então isso não vai ser fácil e é um filme meio tarantino ali as coisas que acontecem, vai ter banhos de sangue exagerados, mas muito bom. Violência e sexualidade são as chaves desse filme, ao mesmo tempo que vai ter cenas muito boas, violentas, vai ter cenas muito sensuais e o filme transcende esses mundos falando um pouco do amor homoafetivo e falando um pouco de machismo e de outras coisas dentro do contexto de violências, gangues e crimes. E para encerrar o sexto filme da nossa lista, vamos falar do filme Druk, ou mais uma rodada como ficou conhecido no Brasil. O filme vai contar a história de professores que decidem juntos fazer um experimento porque estão dando aula, mas as aulas deles estão monótonas e eles estão com a mesma vidinha de sempre, tanto na vida particular quanto na profissional, não vão se dando muito bem e descobrem com o estudo que 0,05% de álcool pode melhorar a capacidade de trabalho e particular também deles e social. Então eles fazem esse experimento e começam a beber um pouquinho todos os dias para melhorar o desempenho e realmente isso vai acontecendo e aqueles amigos vão tendo várias experiências diferentes do que aquelas da monotonia que eles viviam. É um filme muito bom, a direção aqui é de Thomas Winterberg, um diretor já muito clássico que já fez filmes como Festa de Família e ele está muito bem. Ele ganha o Oscar de melhor filme de língua estrangeira de 2020, muito merecido, porque é um filme contemplativo também, vai falar dos prós e dos contras do consumo de bebida alcoólica, vai falar também de solidão, de amizade e de problemas conjugais. O filme vai trazer todas essas questões com uma fotografia linda e uma forma de se fazer cinema muito boa. Mads Mikkelsen está no elenco fazendo um papel muito interessante, ele é muito bom trabalhando com Thomas Winterberg, lembrando de A Caça que eles fizeram e estão juntos novamente arrebentando. Esse filme vale muito a pena e eu recomendo um filme recente que eu já assisti duas vezes de tão bom que é o filme Drunk. E se você gostou dessa lista e quer apoiar esse canal a continuar fazendo listas como essa, seja membro do nosso canal no botão azul abaixo, contribua com o valor que puder e ganhe vídeos exclusivos e conteúdos exclusivos. Valeu galera!